Aqui nessa pracinha do bairro Santa Terezinha em Itu, o verde das árvores deixou de predominar e o colorido tomou conta de troncos, mesas e o balanço. Tudo faz parte de uma revitalização feita por moradores das redondezas, como Rita de Cássia, que foi quem teve a ideia. Justamente por causa das crianças, né? Porque a gente tem bastante criança aqui. E eles gostam de ter um lugarzinho para eles brincar tudo. É como você disse, o colorido atrai muito, né? Ao mesmo tempo que atrai, a mudança da praça já trouxe também um cuidado diferente, né? Um cuidado bem diferente aqui. O pessoal preserva agora, vem e molha as plantinhas quando eu não consigo molhar. O pessoal da vizinhança cuida, ajuda eu a cuidar. Então, eu acho que teve alguns viés aí alcançados. Andando pelos corredores que se formaram pela pracinha e ouvindo o som dos pássaros, a sensação é como se você estivesse em um quintal de uma casa. E foi justamente com esse propósito do aconchego que o local ganhou vida. É uma sensação de somar, de somar o que se tem, se vem, soma ao que já tinha aqui de natural. É uma sensação de trazer tranquilidade e descanso, porque banco é isso, é descanso, verde é descanso. Então, é uma sensação de trazer descanso para a vida das pessoas. Até porque, assim como nas residências, quando tudo é reaproveitado, Rita usou o tronco de uma árvore que foi cortada para transformar em banquinho. Depois, bastou jogar um pouco de cor e pronto. Quando você tem amor pela vida, tudo surge naturalmente. As ideias surgem naturalmente no cuidado com as pessoas, no cuidado com crianças, no cuidado com o verde, com a natureza, porque tudo vem de Deus. Então, quando você tem amor, as ideias surgem. Você não precisa ficar quebrando a cabeça, porque como que eu vou fazer surge e o resultado sempre é bom. Rita é responsável por uma ONG que fica bem em frente da pracinha. Diariamente, ela e todo o pessoal da ONG se empenham em ajudar moradores de rua e pessoas em fase de reabilitação de drogas. O local conta com doações para desempenhar esse trabalho. Quem tiver interesse, é só chegar. É cuidado, o tempo inteiro é cuidado. Tem tempo, já que a gente trabalha junto, é um grupo fabuloso, fantástico, harmonioso. Se eu for falar, eu vou chorar. E quanto ao nome da pracinha? É a praça do descanso e do alimento.